Han Solo, uma história Star Wars, chega aos cinemas essa semana, e aqui vai tudo que você precisar saber antes de assistir ao novo filme da saga. Sim, é o filme do jovem Han Solo, tem o Chewbacca, mas o que eu tô ansioso mesmo pra ver é o Donaldinho vivendo Lando Calrissian. Ai, ai. Antes de mais nada, vamos entender aonde que o filme se encontra na cronologia da saga. Na linha do tempo dos filmes lançados, ele ficaria entre o episódio 3 e Rogue One, uma história Star Wars. E de acordo com um dos principais materiais fontes pro longa, os livros chamados Last Shot, que acompanha as trajetórias aí de Han Solo e de Lando, o filme deve se passar entre 3 e 8 anos antes do episódio 4. O que deixa uma brecha pra gente ver, quem sabe, uma ponta de um dos personagens de Rogue One. Seria maneiro, né, porque eu pensei que eu nunca mais fosse ver. Outra novidade que o último trailer revelou é que teremos o primeiro encontro entre Han Solo e Chewbacca. Na cena revelada no trailer, vemos Solo perguntando o nome do Hulk. Então, podemos esperar que a história desenvolva o laço entre esses dois personagens. Talvez o maior bromance da história do cinema. Assim como possivelmente teremos a chance de ver como Solo consegue ganhar a nave de Lando em uma aposta. Algo que a gente já viu ali sendo comentado em O Império Contra-Ataca. Agora falando dos novos personagens do filme, a gente vai ter... Kira, ao que tudo indica, será a parceira de Han Solo ajudando ele em alguns golpes. Emília Clark, que interpreta a personagem, disse em uma entrevista que apesar do glamour que a personagem aparenta, quando se vive em um ambiente de golpes, o glamour pode esconder uma trajetória pesada por trás. Mas, no fim das contas, ela é um enigma. Palavras dela, não minha. Antes da gente passar para o próximo, já deixa o seu like aí se você está gostando dessa lista, beleza? Teremos também um novo droide. L3-37. Se você é do tipo que fala em inglês aí também, L3-37. Parceiro de Lando, esse novo droide montou a si próprio a partir de peças de outros droides. Então pode ser que você ache algumas peças nele bem familiares. Agora entramos na parte dos New Rogues, um grupo de criminosos que terá um papel fundamental no desenvolvimento do personagem Han Solo. Woody Harrelson viverá uma espécie de mentor do Han Solo, chamado Beckett. Paul Bettany será Dridden Voz, o chefão do crime. E fechando, teremos a excelente Tandy Newton como Val, uma atiradora muito brava. O que a gente já pode afirmar sobre esse filme é que ele foi criado para se sustentar por ele mesmo. Uma história sozinha, com início, meio e fim. Mas Alden Ehrenheim tem contrato assinado para três filmes. Então, dependendo do sucesso do filme, é possível que a gente veja novas histórias não contadas desse personagem tão querido dos cinemas. O que você acha disso? Você está animado para o filme? Então deixa aqui nos comentários e aproveita para fazer o esquento assistindo os filmes de Star Wars que estão disponíveis ali no TelecinePlay. Quando e onde você quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal do Downplay para não perder nenhum conteúdo de cinema. A gente se vê semana que vem. Valeu!